Declaro aberta a sessão que se destina a debates temáticos sobre financiamento das Santas Casas de Misericórdia. Eu tenho a honra de presidir essa sessão, uma sessão que foi programada num encontro que tivemos recentemente ainda com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que se prontificou a pautar esta sessão com a finalidade de discutirmos a questão que é da maior urgência, que é encontrarmos formas de financiamento das Santas Casas de Misericórdia instituições que são a mais pura emanação da sociedade civil brasileira, há séculos eu diria, pois temos certas casas que são seculares. Não estão ouvindo, não estão ouvindo. Cadê o som? Não tem som? Boicote. E agora? Recomeça, eu acho que recomeça. Bem, então, agora que todos estão ouvindo, tenho a impressão que está boicotando o meu som aqui, uma sabotagem, mas não é nada da assessoria do Senado, não. Mas é, eu tenho o prazer e a honra de declarar aberta a sessão que se destina a debates temáticos sobre financiamento das Santas Casas de Misericórdia. É uma modalidade de funcionamento do Senado que, em razão da relevância de determinados temas, consagra um horário aqui no plenário para que eles sejam discutidos, de modo a que possamos encontrar soluções, ou pelo menos busquemos soluções para os problemas aventados. E aqui nós estamos tratando de um problema que é gravíssimo, que é a sustentabilidade do trabalho das Santas Casas de Misericórdia no nosso país. Eu, quem vai presidir a sessão de uma maneira efetiva é a senadora Ana Amélia, que está aqui ao meu lado, o senador Caiado, que está aqui também ao meu lado, e eu convido para compor à mesa o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas e Diretor-Presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes do Estado de São Paulo, que é o senhor Edson Rogatti. Também convido para compor à mesa o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o senhor João Gabardo. E o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o senhor Mauro Guimarães Junqueira. Representando a Caixa Econômica Federal, o superintendente nacional de médias e empresas, que é o senhor José Ricardo de Freitas Martins da Veiga. Está presente entre nós o representante de uma instituição que é chave para a solução, pelo menos, dos problemas mais emergenciais de financiamento, que é o representante do BNDES, o senhor Henrique Rogério Lopes Ferreira da Silva, que é o chefe do Departamento de Operações Sociais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Representa aqui o S do BNDES. E está aqui presente também, e convido para compor à mesa, o diretor-geral e de Relações Institucionais de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o senhor Júlio Flávio Dornelis de Marcos. Obrigado. 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 Obrigado.